A minha vida começou de verdade quando fui aceita na Ordem. A Ordem Hermética da Rosa Azul. Era pra gente estar aprendendo mágica. Por isso eu vou te ensinar. A fazer magia do jeito certo. Mesmo assim vai ser um arraso. Toda magia tem um preço. Mas coisas podem dar errado. Bem errado. Há uma criatura lá fora que está despedaçando nossos recrutas. Fala, o que foi aquilo? Existem relatos de ataques semelhantes que datam do século XIX. Se você não fizer nada, as pessoas vão continuar morrendo, Alyssa. Que merda. Estão atrás de nós e querem ver sangue. Desculpa por te envolver nisso. O pão não é sua, eu quis vir junto. E você não precisava me salvar. Por que deveria confiar nela? Mas isso é hora de conversarem sobre os seus sentimentos. A gente é verdade. Você é o cara. A mulher.